A temporada de resultados do quarto trimestre de 2011 se aproxima do fim e a gente retoma o cenário RIM nesta semana e recebe o diretor financeiro de relações com investidores da WEG, Laurence Gomes. Laurence, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. A primeira pergunta, como é de praxe aqui no programa, queria que você falasse um pouco mais sobre o histórico da WEG. Tá bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar da WEG. A WEG foi fundada em 1961 em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, como uma fabricante de motores elétricos de baixa tensão e hoje é uma das maiores fabricantes mundiais de motores elétricos. Hoje nós temos cinco unidades de negócios, motores, energia, automação industrial, transmissão e distribuição e tintas. Nós temos hoje fábricas no Brasil, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina e Itajaí, no Rio Grande do Sul, São Paulo e São Bernardo do Campo e temos no Amazonas. E inauguramos, no ano passado, um grande parque industrial no Espírito Santo, em Linhares. No mundo, a WEG está presente em 25 países. Nós temos operações industriais nos Estados Unidos, com a aquisição que nós fizemos no ano passado da Electric Machinery, no México, na Argentina, em Portugal, na China e na Índia, que nós inauguramos no ano passado uma planta industrial, uma das mais modernas do mundo, de máquinas elétricas de alta tensão na Índia. Então, nós temos essa planta, uma planta na China, de motores de média e baixa tensão, e com essa da Índia, hoje nós temos uma presença na Ásia, com uma presença industrial na Ásia, complementar com produtos de alta e baixa tensão. Então, hoje a WEG, ela é um fabricante mundial, tem presença global e isso é muito importante no nosso mercado. E como surgiu a ideia, Laurence, de abrir capital? Como é que a WEG chegou a Bolsa de Valores? Bem, a WEG, ela está na Bolsa desde 1971 e a WEG, ela foi para a Bolsa no sentido de se capitalizar para crescer. O crescimento sempre foi muito importante para a WEG, crescimento e engenharia são coisas que estão no DNA da WEG. E a WEG, então, sempre procurou o mercado, o mercado de capitais, como uma forma de buscar capitalização para crescer. Então, desde 1971 na Bolsa, listados na Bolsa, e em 2007 nós aderimos ao novo mercado da Bovespa. Passando agora para os últimos resultados, foram bem recebidos pelo mercado do quarto trimestre de 2011, a gente tem alguns números para destacar, o aumento de 12,9% do lucro líquido e a receita operacional líquida do ano que chegou a 5,19 bilhões, um aumento de 18,2% na comparação com o ano passado. Entre os fatores que favoreceram esses números, quais você destacaria e qual é a expectativa para os próximos? O investidor pode esperar por novos números positivos da empresa? O ano de 2011 foi muito importante porque nós voltamos a crescer a dois dígitos. Crescimento é a meta da WEG e 2011 nos trouxe de volta aos níveis de crescimento histórico de dois dígitos. Importante foi o crescimento no mercado externo, que nós tivemos essa taxa de 33%, num momento, num cenário bastante difícil nos mercados desenvolvidos, como a Europa e os Estados Unidos. Esses mercados, a WEG já tem um reconhecimento de marca nesses mercados, a marca WEG já é reconhecida nesses mercados e pela forma como nós atuamos, de uma forma bastante simples, bastante objetiva e tratando em nichos de mercado, customizando produtos, nós conseguimos crescimento nesses mercados desenvolvidos. Mercados principalmente de Europa e Estados Unidos, as taxas de crescimento foram taxas muito fortes. Na Ásia estamos num processo inicial de reconhecimento da marca ainda, é um grande mercado, é o maior mercado do mundo, temos um grande potencial naquele mercado. O mercado brasileiro, que nós temos uma posição muito forte no mercado brasileiro, temos, continuamos com foco no mercado brasileiro, até a inauguração da planta de Linhares no Espírito Santo demonstra isso, é uma prova material que a WEG está também focada no mercado doméstico, no mercado brasileiro, mas nós já temos uma posição muito, uma posição relevante de mercado no mercado brasileiro e naturalmente as taxas de crescimento, elas são menores, porque a base de comparação, ela sempre vai ser uma base de comparação elevada em termos de crescimento. Mas as oportunidades no Brasil são muito boas, o Brasil evoluiu muito, os investimentos em infraestrutura que virão nos próximos anos, nós temos grandes eventos como a Copa do Mundo, Olimpíadas, o programa de aceleração, o crescimento, crescimento, acho que o Brasil está num grande momento e todo mundo está olhando o Brasil e o Brasil precisa de energia, precisa de geração de energia, o Brasil tem uma vocação natural para as energias renováveis, a WEG, uma das tendências e mega tendências que a WEG segue, a WEG vende produtos para a geração de energias renováveis. Por outro lado também, no segmento industrial, nós estamos vendendo produtos e estamos focados em aumentar a produtividade da indústria, ou seja, vender produtos que vão aumentar a produtividade industrial, vendendo equipamentos mais modernos, equipamentos mais eficientes para as indústrias no Brasil e no mundo serem mais competitivas. Então, nós estamos bastante otimistas, nós acreditamos, então respondendo a parte final da sua pergunta, sim, acreditamos que nós vamos conseguir entregar crescimentos e resultados muito semelhantes ao que ocorreu em 2011.